Bom dia, bom dia a todo, toda a minha família neste canal abençoado no YouTube, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês, Senhor Deus e Soberano Pai em nome de Jesus, hoje Pai é dia 8 do 9 de 2022, nessa manhã maravilhosa, às 6 horas e 45 minutos dessa manhã, eu quero te agradecer meu Deus, porque o Senhor deixou mais um dia que nós vivêssemos para a glória do Senhor, obrigado Jesus, obrigado meu Deus, obrigado por esse dia maravilhoso que o Senhor me concedeu, concedeu toda a minha família, todos os meus amigos, todos os meus inimigos Pai, que eles possam sentir o poder e a glória do Senhor sobre a vida deles e que a luz do Senhor possa brilhar em mim e que eles possam ver a presença viva do Senhor sobre a minha vida, Senhor, abençoa cada um que está me assistindo neste momento, abençoa cada um Pai que está me ouvindo, que a minha voz seja a sua voz que vai de encontro ao coração deles que estão me ouvindo e vá também Pai e toca na mais profunda enfermidade que cada um tiver Pai, que muitos estão enfermos, que estão pedindo coragem para eles, eu intercedo pela sua misericórdia Senhor, em nome de Jesus, faça a diferença na vida deles Pai, faça com que eles sintam o refrigério da mão do Senhor, para que eles possam viver a vida deles de paz, da tua graça, em nome de Jesus, cuida Pai de cada um, para uma glória do teu santo nome, eu te agradeço meu Deus, abençoa Senhor Jesus a cada um deste canal Pai, essa família maravilhosa que o Senhor me concedeu Senhor, eu coloco todos os dias de paz da tua graça e aqueles que estão enfermos, eu vou citar um homem que eu sou Gustavo, que é o sogro do Jorge Miranda Pai, cuida dele Pai, que está com leucemia mas só que o Senhor é Deus e tem poder para curar, em nome de Jesus, toca no mais profundo íntimo da Marluz também Pai, que ela está com câncer no estômago, vai arrancando aquele câncer e jogando fora, segundo a tua vontade Pai, segundo o teu querer, porque o Senhor tem poder para fazer, que o Senhor é um Deus onipotente, tem poder para fazer todas as coisas, o Senhor é um Deus onisciente, que sabe todas as coisas, o Senhor é um Deus onipresente, que está em todo lugar ao mesmo tempo, vai lá agora nesse momento e toca na mais profunda ferida da alma destes que estão me ouvindo, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa levantar mais pessoas Senhor, do mesmo patamar espiritual, para me ajudar em orações, para me ajudar a interceder por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão precisando de uma cura, de uma salvação, de uma libertação, em nome de Jesus, Senhor, levanta mais pessoas Pai, para que nós possamos ser um exército de um homem só, diante de Ti, como o Senhor fez nos dias, nos dias Pai, que o Senhor fez aquele exército de Israel aparecer, 30 mil homens Senhor, para ser um exército de um homem só, que o Senhor possa estar conosco nesse momento, abençoando a cada um, em nome de Jesus, abençoa mais um dia, abençoa mais um final de viagem, que a graça e a Pai do Senhor Jesus esteja com cada um, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Meus irmãos, eu dormi aqui em Catuji, né, como sempre, né, olha aí ó, a visão das pedras, né, da pedra lá da, do novo cruzeiro, tem o novo cruzeiro, e eu gosto de fazer vídeo aqui, porque aqui a natureza, ela toma conta, né, olha só aí, ainda nessa manhã que está ainda chuviscando, né, está amanhã sem molhada, pista, chovendo, né, e eu quero deixar o meu bom dia a todos vocês que estão me ouvindo, o meu bom dia e a graça e a Pai do Senhor Jesus, a todos esses que estão, que estão agora me assistindo, porque eu quero, eu vou fazer esse vídeo mais, para mandar um abraço para estes que estão aí me pedindo, porque ontem eu não fiz nenhum vídeo, né, o melhor, eu fiz só, na ontem eu não fiz nenhum, não fiz, fiz um só, um pequenininho, né, na Serra de Irajuba, que todos já viram aí, muitos já viram aí, mas, porém, hoje eu vou fazer um para mandar um abraço aí para essa galera que está pedindo, né, que Deus possa abençoar cada um de vocês, viu gente, muito obrigado pelo carinho, por tudo, tá, estou saindo aqui de Caturgi, né, hoje dia 8 do 9, né, de 2022, exatamente agora são 6h49, né, e BR116, sentido sul, tá gente, sentido sul, sudeste, né, que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, e eu quero deixar um meu abraço para o meu irmão, meu irmão em Cristo Jesus, o Edinho e Cátia, eles são de São Vicente, e eles são evangelistas, eu também, toda a vida me considerei um evangelista, desde quando eu comecei a servir a Deus, a examinar a palavra e andar na palavra, quando eu comecei a entender a palavra de Deus, aí o meu lado mais é evangelizar, é evangelizar, inclusive na nossa igreja lá nós tínhamos um grupo, ainda tem, né gente, mas quando eu estou lá eu vou, né, mas quando eu ainda tenho um grupo ainda de evangelizar, toda quinta-feira a gente, é, o grupo sai para as casas, para as ruas, para os bairros, né, evangelizando as pessoas na rua, nas casas, levando a palavra de consolo, uma palavra de salvação, uma palavra de cura, porque tem muita gente enferma, né, as pessoas se convidam, olha, vai lá em casa, quinta-feira, que a minha mãe está enferma, e, etc, no hospital, vamos lá no hospital, vamos, é um grupo, viu gente, toda quinta-feira faz isso, né, e é maravilhoso, né, isso aí é o trabalho do Senhor, é o ID, né, então, eu quero deixar o meu abraço especial e a Pai do Senhor Jesus ao meu amigo e irmão Edinho e Cátia, que são de São Vicente, e diz ele que pretende ir no final do ano para o Nordeste, para evangelizar, ô glória, aleluia, Deus está precisando de homens assim, de mulheres assim, dispostos a levar o Evangelho, não só no Nordeste, mas em toda parte, no nosso bairro, na nossa casa, né, nossos filhos, nossos parentes, nossos parentescos, né, e nossos vizinhos da direita, esquerda, frente, e nos fundos, nós temos que evangelizar todos, porque Jesus está voltando, gente, Jesus está à porta, vai em Apocalipse, examina o livro de Apocalipse, o livro da revelação, que lá é o livro da revelação, Jesus revelou para João aquele livro, gente, para que ele deixasse para nós, e que nós, para que nós não se perdêssemos, mas sim que nós encontrássemos a Jesus Cristo, então, por favor, examine o Evangelho de Apocalipse, Apocalipse, o livro da revelação, que Jesus revelou para João, que vocês vão ver que Jesus está próximo, a vinda dele está na beira da porta, né, que a palavra de Deus diz que está bem, ele bate, agora, se nós abrimos a porta, ele entra, ele entra, faz morada em nós para sempre, se nós abrimos a porta, agora, se nós não abrimos a porta, ele não vai entrar, gente, não é sem educação, o inimigo, não, ele chega e estoura tudo, né, entra com bebida, entra com vício, entra com tudo, então, o inimigo, ele estoura tudo, agora, Deus não, Deus é educado, Deus é passivo, Deus é amigo, é amigável, é paz, então, ele entra com calma, chega devagarinho e vai entrando, se você abrir a porta, mas se você não abrir, não vai entrar, tá bom? Um abraço a todos, que Deus abençoe meus irmãos aí, Edinho e Kátia, seja bem-vindo ao meu canal, vamos estar sempre aí juntos, né, orando juntos, sempre comunicando, tá, manda sempre aí seus comentários, inscreva-se no meu canal aí, por favor, deixe sua curtida, tá, deixe seu comentário, principal comentário, porque eu valorizo todos os comentários e respondo todos, tá, mesmo que atrase, às vezes alguns aí atrasam, 30 dias, 15 dias, 8 dias ou 3 horas, mas eu respondo, você pode conferir lá que vai estar respondido, tá bom? Um abraço, Deus abençoe, seja bem-vindo, viu, meu irmão? Minha irmã também, o Santana Mamedio, ele é de Cansansão e mora em São Paulo, lá em Butantã, há 28 anos, ô Santana, um abração especial, passei lá em Cansansão agora, só não fiz vídeo lá, porque o celular tava carregando, viu, o celular tava carregando, então aí eu não pude fazer o vídeo, mais um vídeo, né, que eu já fiz lá semana passada, né, mês passado, tá, já tá aí rolando aí, se você não viu ainda, olha aí, vasculha aí um pouquinho pra trás aí os outros vídeos anteriores, você vai ver aí vídeo de Cansansão até Monte Santo, de Monte Santo até Pedra Vermelha e etc, tá bom? E aquela estrada lá tá muito ruimzinha, viu, tem muito buraco, Deus abençoe você Santana, Santana Mamedio, Deus abençoe você, seja bem-vindo ao meu canal, tá, recebo de braços abertos, confere a sua inscrição aí, inscreva-se aí no canal, deixe a sua curtida, deixe o seu comentário, tá, pra gente caminhar junto, em nome de Jesus, amém? Um abraço especial pra você e toda a sua família e que Deus possa te abençoar, não só hoje, mas sempre. O Genivalda Almeida e a esposa faz aniversário, olha, a esposa dele faz aniversário, a esposa dele faz aniversário dia 18 do 9, semana que vem, né gente? Deus abençoe você, viu Genivalda? Que a graça e a paz do seu Jesus estejam contigo e parabéns aí para a tua esposa, que Deus possa abençoar ela poderosamente por mais um ano de vida, por mais um ano de reinício de vida, que a graça e a paz estejam com ela, pra ela que ela possa viver tranquilo, de parte das asas do Senhor, amém? E na proteção divina, né? O Valdeir Rodrigues, ele é de Itaubim, um abraço especial pro Valdeir Rodrigues, ô Valdeir, um abração especial pra você, Deus te abençoe, meu irmão. Pedro Pedreira de Jequié, um abraço especial pro Pedro Pedreira, ele é de Jequié e um abraço especial pra todos aí de Jequié, principalmente o Nivaldo. Nivaldo e toda a sua família, incluindo a Dona Raquel, a Patrícia, a Poliane e as netas, né? Que são maravilhosas, as crianças maravilhosas. Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. O meu abraço especial, o meu carinho, tá? O meu carisma com vocês é muito. Gente, vocês não entendem o que que eu sinto com ter vocês aí neste canal, me acompanhando e eu aqui anunciando o nome de vocês, eu orando em prol de vocês. Eu vejo o céu aberto e Deus derramando aquilo que vocês necessitam. Eu vejo isso, eu posso sentir isso, amém? Talvez, gente, esse vídeo vai ser curto, né? Vai ser até mucurizinho ali só, vou parar pra tomar café na padaria. Então, talvez não vai dar pra pregar o evangelho, mas eu quero dizer o nome aqui de bastante pessoas aqui que me pediram, né? E talvez dá sim pra falar pelo menos um pouquinho do evangelho, né? O Val de Honório, ele é lá do Gentil do Ouro, né? Ele faz aniversário, fez aniversário ontem, opa, teve bolo, 50 anos. Oh, glória a Deus, aleluia. Parabéns, Val. Deus abençoe você, meu querido. Val de Honório, Val de Honório, né? Deus abençoe você, meu irmão. Tamo juntos, juntos somos mais fortes em Cristo Jesus e que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo e parabéns, parabéns pelo seu aniversário e que Deus possa abençoar essa data maravilhosa que ela repita por muitos e muitos anos em nome de Jesus, amém? Um abraço especial para o Val de Honório, completou 50 anos ontem. Oh, glória a Deus, aleluia. Eu glorifico o Senhor Jesus pela sua idade, pela sua vida, pela sua família e por tudo, tá? Em nome de Jesus. Eu quero também deixar um abraço também especial aqui para o aniversário da Gabriela, gente. Ela é neta de João e Célia. Foi ontem também, dia 7. Oh, glória a Deus. Abençoa. Deus abençoa a... Deus abençoa a Gabriela, abençoa o João, a Célia, abençoa toda a família em nome de Jesus, tá? Que a graça de Deus esteja sobre todos vocês e parabéns aí, viu, Gabriela? Parabéns, parabéns e que essa data possa se repetir por muitos e muitos anos na tua vida, debaixo da graça e da bênção do Senhor Jesus, amém? Deus abençoa toda a família. João e Célia, um abraço especial para vocês e um abraço especial para a Gabriela. Gabriela completou o aniversário, Deus completou seu aniversário ontem, dia 7 de setembro, feriado, né? Glória a Deus, aleluia, Jesus. Deus abençoa toda essa família. O Ademar Almeida, ele é de Apucarana, no Paraná, uma praça especial para o meu amigo Ademar Almeida, de Apucarana. Ô, Ademar, seja bem-vindo ao meu canal. Deus abençoe você, meu irmão, tamo juntos, tá? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Sem Cristo nós não somos nada, gente. Aqui, gente, nós estamos subindo aqui a serra do... Cortar um pouquinho, tá? Com permissão de vocês, desculpem, a serra aqui da ponte, fala a serra da ponte. Quando vocês estiverem viajando por essa região aqui, marca bem que aqui eu tô subindo, mas descendo sempre há acidente naquele lugar lá embaixo. Vocês vão olhar direitinho aqui, vocês vão ver, o barranco tá todo queimado, tombou uma carreta ali, bateram, né? Bateram duas carretas, pegou fogo, queimou tudo, estourou, explodiu, tá? Muito perigoso, muito perigoso essa serra, tá? Às vezes ela não parece ser perigosa, mas acaba se tornando perigosa para os caminhões que deram pesado, né? Tá bom? Aqui eu tô subindo a serra da ponte, virando a serra do Honório, virando dessa serra da ponte, tá? Quem vem de lá pra cá é o contrário do que eu tô indo aqui, viu, gente? Ao contrário, tá? Aqui nós passamos a ponte, né? Então é a serra da ponte. E de lá pra cá é a serra do Honório, serra do carne de sol, tá? É muito perigosa essa serra, aparece, aparentemente não, mas sempre tá acontecendo acidente. Mesmo aquele radar de 60 km lá, ainda acontece muito acidente, tá? Deus abençoa todos que estiverem rodando por essa BR. O Rafael Alves, Rafael Alves, ele vai fazer aniversário dia 22, semana que vem também. Deus abençoa você, Rafael. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo e que essa data aí se repita por muitos anos. E já adiantadamente, né, parabéns pra você e que Deus possa te abençoar e multiplicar muitos anos de vida, viu? O Nivaldo, já que é, né? Também faz dia 19, né? Ô, Nivaldo, abração aí. O Nivaldo também completa aniversário dia 19, gente. O Nivaldo já que é, um abração especial, parabéns antecipadamente, tá? Para o Nivaldo, para o meu amigo Sidney lá de Brumado. Ô, Sidney, ele faz aniversário dia 19, dia do Nivaldo também. Deus abençoa essa família maravilhosa, que Deus abençoa a sua esposa, viu, Sidney? Deus abençoa a sua esposa, suas filhas, todos aí da sua casa e parabéns aí para o dia 19, vai ter bolo, né? Vai ter bolo. Você, Sidney, você é 10, você é minha família também, igual o Nivaldo. O Nivaldo é 10 também, eu família abençoada. Eu oro todos os dias de madrugada, eu coloco vocês na presença de Deus, porque vocês são maravilhosos. Do mesmo jeito que eu apresento aqueles que estão enfermos, né? Aqueles que estão caídos, precisando do toque mágico, o Senhor pode ser curado. Eu também oro para vocês, para Deus conservar a saúde e a vida de vocês, amém? O Railton, Railton de Vécerlau Guimarães, ele pede para mandar um abraço aí para a neta dele, né? Lá em Itajubá, a neta Raquel, lá de Itajubá. E ela fala, agora não entendi dele aqui, se é ela que faz aniversário dia 12 do 9, né? Essa semana, não sei. Provavelmente seja ela, se for a Raquel que estiver fazendo aniversário, ou seja, que foi lá, eu não entendi direito. Um abraço especial e parabéns aí para aniversariante, viu? Se for para a Raquel, parabéns, viu Raquel? A neta de Railton, Vécerlau Guimarães, a família maravilhosa também, está sempre me acompanhando aí. Deus abençoe você, viu Railton? Que a paz do Senhor Jesus reine sobre a sua vida aí, estamos juntos, viu? Que juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Amém? Abraço especial para todos vocês aí, viu, Railton? O José Fernandes e a esposa Érica, ela é de Timóteo. Oh, aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo por me acompanhar. Que Deus abençoe vocês. Eu sou daí de pertinho, né, Coronel Fabriciano, moro pertinho de vocês aí. Trabalho na Plinco, vocês conhecem aí, todos conhecem a Plinco, né? Pipoca Plinco. Que Deus abençoe vocês, esse casal maravilhoso e toda a sua família. E estamos juntos, viu? Que juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Um abraço especial para vocês aí. E em especial para todos os de Timóteo, viu? E tem mais uns seguidores aí que pediu para mandar um abraço para todos os timotenses. Um abraço especial diretamente daqui da BR-116. Descendo agora aqui a Serra do Honório, né? Deus abençoe a cada um de vocês em nome de Jesus. E vocês vão aí assistindo essas imagens. Essa natureza linda que Deus nos fez aí, olha. Nessa manhã maravilhosa que é a chuvinha, né? Que já molhou e as fumaças sobre as montanhas, né? Fica lindo, né, gente? E o nascer do sol, né? Daqui a pouco o sol vai sair também. Deus abençoe vocês aí, todos os de Timóteo e principalmente o José Fernandes e a esposa Érica. Nós estamos juntos aí, viu, meus irmãos? O Miguel Barbosa, um abração para o Miguel Barbosa. Que Deus abençoe você, viu, Miguel? O Manezinho de Novo Cruzeiro. Ô, Manezinho, passei agora ali no tremo do Novo Cruzeiro. Lembrei de ti, mas só que eu estava antecipando aqui os aniversariantes. Mas que Deus te abençoe, Manezinho. Que a paz do Senhor Jesus esteja contigo, viu? Eu vou passando ali, mesmo que eu não fale o seu nome, mas eu lembro que eu lembro. Eu lembro de você, lembro daqueles, dos outros meus seguidores de Taipé. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Dá um abração especial para vocês, todos aí de Taipé, Novo Cruzeiro, tá? De Pato Paraíso, Caraí, Gatugi. Toda essa região que Deus possa derramar, que eu venço sobre a vida de todos vocês. Ô, Manezinho, um abração, viu? Some não, tá? Que a graça de Deus esteja sobre você, meu querido. O Robson também. O Robson aí de Novo Cruzeiro, trabalha na contija. Um abraço especial, viu? O Wagner Pereira. Wagner Pereira Vaches, né? Ele é de Cândido Salles, mas mora no Espírito Santo. Ô, Wagner, abração especial para você, meu irmão. Tudo de bom para você. Que a graça de Deus esteja contigo, viu? Tem muitos seguidores aí de Cândido Salles também. Tem os pasteleiros, meu amigo. Deus abençoe a cada um de vocês, tá? O Israel Oliveira, do Poço Faisão. Ô, Israel, um abraço aí para o Israel. Um abraço para o Sr. Antônio, para o Coelho. Um abraço para a Marinalva. Para toda essa galera de volta. Ô, Divaldo, some não, hein? Deus abençoe a essa galera toda que trabalha no Faisão ali. Que são dez, dois juntos. Os borracheiros, né? Ela é de cesta. Todos são meus amigos. Um abraço especial aí para todos vocês. E que Deus possa abençoar cada um de vocês aí, em nome de Jesus. E tenham um ótimo dia. O Ronyvaldo, Ronyvaldo Sampaio. Um abraço especial para o Ronyvaldo Sampaio. Deus abençoe você, viu, meu amigo? Seja bem-vindo ao meu canal. O Lindoval Bittencourt de Tambacuri. De Itumbiara. Ô, meu Deus. Lindoval Bittencourt de Itumbiara. Ele tem um canal, viu, gente? Lindoval, Lindoval Bittencourt. Bittencourt. Ele tem um canal também, tá? Ele mostra sempre lá os rios, né? Do Goiás, lá de Itumbiara, ali, aquela região. Muito bom o canal dele, viu, gente? Que Deus abençoe você, viu, meu amigo? Quem aqui não conhece o canal do Lindoval Bittencourt, hein? Entra no canal dele lá. Deixa uma curtida. Se inscreva. Deixa um comentário lá para ele ver. Que você me ouviu e entrou no canal dele, por favor. Tá? E eu agradeço a todos. Ô, Lindoval, um abração especial. E nós estamos juntos, viu, meu amigo? Porque juntos somos mais fortes, hein? Luiz do Jesus. O Jairo Sergueira Nascimento. Um abração especial. O Jairo Sergueira Nascimento. O Marco César Silva. Um abraço especial para a tua mãe. A Engamileira, né? Engamileira de Jaguarina, Bahia. Depois do senhor do Bompim, ali. Um abraço especial para a dona... Um abraço especial para a mãe do nosso amigo, Marco César, viu, gente? Lá em Jaguari. Um abraço especial para ela. Que Deus possa abençoar ela em nome de Jesus, amém? O Luiz Araújo de Camaçari. Ô, Luiz. Um abração especial para você, meu irmão. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam contigo, viu? E estar sempre juntos com a gente aí. E um abraço a todos aí de Camaçari, né? Deus abençoe a todos. O São Antônio, lá de Catu. E todos os seus colaboradores aí. A dona Jô, né? Deus abençoe a cada um de vocês aí. E tenham um ótimo dia em nome de Jesus. Fernando Dias W. Um abração, Fernando. Deus abençoe você, meu irmão. Se sou eu aí. Apareça mais. Com o Natanael de Lauro de Freita. A Tatiana e o Valdo, esposo dela. Lá em Salvador. Um abraço especial para toda essa galera. E para todos aí de Salvador, gente. Um abraço especial, viu? Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos vocês aí. Em nome de Jesus. Esses meninos lá do Recife, hein? Lá do Recife. Tem vários caminhões. São amigos da gente, hein? Mas aí, ó. São meus amigos. E o Luiz Araújo, de Camarçaria. Um abraço especial. Antônio Soares, de BH. Ô, seu Antônio. Um abração especial para você. Que Deus abençoe, viu? Aqui, gente. Nós estamos descendo a Serra do Carne e Sol, viu? A Serra do Honório. Ali atrás, ali, ó. Os restaurantes ali ficam sempre lotados, tá? A carne e sol muito boa. Quem quiser comprar carne e sol é só parar ali. Que ali tem uma carne e sol muito boa. Muito higienizada, né? Que ela é feita dentro do vidro, né? Ela pega sol, mas dentro do vidro, protegida. E é muito bom, viu, gente? Muito boa mesmo a carne e sol dentro. E... Aqui é a Serra do Honório. Aqui, gente. Isso tem uma Hilux aqui, ó. À esquerda aqui, ó. Isso é lá embaixo. A menina trabalhava na operadora de telefone. Né? Telefone... Operadora de telefone. Ela morava aqui em Catuji. E... Todo final de semana ela ia pra ter o autotônico. Que tava lá a semana toda. E ela tinha um carro da empresa pra voltar pra casa no final de semana. E aí, na segunda-feira de manhã, ela desceu ali. Tava chovendo, molhada, desse jeitozinho. Ela desceu ali e parou lá embaixo. Morreu na hora. Mas acabou o carro, né? Destruiu. Mas foi feio o acidente dela, tá? Muito feio mesmo. Destruiu tudo. E ela morreu, mas morreu despedaçada, tá? Uma menina bonita. Prova vem, mas infelizmente, né? Não tem cuidado ali. A curva... A curva não é tão pesada assim. Mas porém, a velocidade, né? É que acaba acontecendo, né? O... A Iane Pereira de Souza. Ela é de Aquitinhonha, né? Vale de Aquitinhonha. Um abraço especial pra Iane. Oi, Iane. Um abraço especial pra vocês. Seja bem-vindo no meu canal. Vamos estar sempre juntos aí, viu? Acompanhando uns aos outros. Deixe seu comentário. Deixe sua curtida. Confere a sua inscrição, por favor. Dá um abraço especial pra você. A Dona Maria Ziza. Ela é... Ela é mãe do Marcos César, né? Ela é de Jaguari. Ah, tá. Ela mesmo tava pensando. A Dona Ziza, viu? Maria Ziza. Um abraço especial. E lá em Jaguari, depois do seu confio. É a mãe do Marcos. Um abração especial pra essa Dona Maria Ziza. Que Deus possa abençoar ela e toda a sua família. Em nome de Jesus, tá? Abençoa o Marcos também e toda a sua família. Que Deus possa estar iluminando a vida de cada um. Amém. O Corninho de Cansansão, gente. Corninho de Cansansão. Olha. É Corninho, gente. Porque tá o nome dele assim, tá? Não é porque eu tô zoando, não, viu? Não gosto dessas coisas, não, tá? Eu respeito, né? Mas ele... Ele dizia que chama Corninho mesmo. De Corninho mesmo, tá? Corninho de Cansansão. Mas mora em São Paulo. Um abração aí. O Corninho de Cansansão. Deus abençoe você, meu irmão. Que a graça de Deus esteja contigo aí, em nome de Jesus. A Maria... Maria Clara, né? Ela é neta do Sol da Ailton. Ela vai fazer aniversário dia 17 do 9. Um abraço especial pra Maria Clara. E parabéns. A antecipada para ela. E parabéns também pra filha do Sol da Ailton. Lá do bairro Tompa, em Pera de Santana. Um abraço especial pra filha dele também. Que vai fazer aniversário. No mesmo dia, dia 17, que a graça de Deus esteja contra todos vocês. E o céu se abre sobre a vida de vocês, em nome de Jesus. O Gilmar Oliveira, do Terapia na BR, ele pediu oração pro Reginaldo. Gente, o Reginaldo Barros, né? Nós estamos orando assim, viu, Reginaldo? Estou orando não só por você, não. Por todos. Mas, porém, o José Rosa passou por uma situação muito difícil. E ele... E ele sofreu, sentiu na pele. E junto... Eu sempre falo, juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Eu orei, fui pro joelho, decidi, busquei. Como dizem... Como eu sempre falo aí, telefonei pra Deus todos os dias, insistindo com ele. E ele trouxe a bênção para a vida do nosso amigo José. Então, gente, basta nós crer e nós confiarmos. Porque o Deus que faz todas as coisas é este que nós servimos. É este que nós temos que buscar. É este que nós temos que entregar nas mãos dele. Pra ele possa conduzir a nossa vida. Amém? Então, Reginaldo Barros, ouça a minha voz. E ouça a voz do Senhor Deus falando contigo. Apenas, não temas, apenas confie em mim. Confia no Senhor. Que Ele fará grandes coisas na tua vida. Os seus projetos são os meus projetos. A sua vida é a minha vida. O seu fôlego é o meu fôlego. A tua caminhada é a minha caminhada. Amém? Que Jesus esteja contigo, meu irmão. Nós estamos se senhorando, de joelho, buscando. Eu convoco a todos aí pra fazer uma campanha. Pra que no final do ano Ele esteja bem pra fazer a sua viagem. Pra realizar os seus projetos. Pra realizar os seus sonhos, né? De todo ano. Estar ali no Nordeste. Fazendo o seu trabalho. Fazendo o seu passeio. Visitando os familiares, né? Que Deus possa abençoar você. Viu, Reginaldo Barros? Vamos orar por ele e por toda a família, tá? Pra esposa dele, pra todos, tá? Em nome de Jesus. E eu quero deixar o meu abraço também para a família, né? Do Reginaldo. Eles moram lá em Icatu, né? Iguatu. Iguatu, não será? Que Deus possa abençoar cada um deles, tá? Que Deus... Lá em Cardoso 2, Cardoso 1, né? A família dele mora lá. Eu quero deixar o meu abraço especial pra essa família maravilhosa. Que é do Reginaldo Barros. Que mora lá em Cardoso 2, Cardoso 1. Lá em Iguatu, no Ceará. Deus abençoa cada um deles. Deus abençoa a vida do Reginaldo Barros. E de toda o Terapina BR. Todos em geral. Sem exceção, né? O Josenil, fundador. O Ismar. O Gilmar. O Gilmar Oliveira. Uma benção de Deus. O Josa. O Ari. Todos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém? Um abraço especial aí para o Gilmar Barros. E nós estamos... O Gilmar Oliveira. E um abraço especial também para o Gilmar... Para o... Para o... Reginaldo. Reginaldo Barros. Deus abençoa ele, viu? Vamos continuar orando, viu gente? Buscando aí no Senhor Jesus. A cura dele. Mais rápido possível. Quando ele chegar em dezembro. Ele fazer sua viagem. Sossegado e tranquilo. Debaixo da graça do Senhor. Amém? O Romácio na BR. Um abração especial para o Romácio. O Romácio está sempre junto com a gente aí. Deus abençoe você. A Irene de Jesus. A Irene... Ela é de Jequié, viu gente? A Irene de Jesus é de Jequié. Um abraço especial, viu Irene? Deus abençoe você, minha querida. O José André. E Rosemere. Ele mora em Sumaré. Mas é de Sumaré, São Paulo. Mas ele é de Maceió, viu? Ele é de Maceió. É uma cidadezinha lá de Maceió. De Alagoas. Deus abençoe vocês, viu meus irmãos? Meu casal maravilhoso aí. O José André e Rosemere. O Emiliano Mergulhão de Itabuna. Ô Emiliano, um abração especial para você, meu querido. Tamo juntos, viu? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. Um abração especial para todos de Itabuna. Todos, viu? Muitos seguidores aí. Deus abençoe você. E muito obrigado pela informação do acidente lá, viu? Muito obrigado mesmo. O Miguel Barbosa. Ele é de Bandeirantes. Um abraço especial para ele. O Antônio Pereira. De Itacoara. A gente tá com a festa de Ituba. Um abração especial para ele também. Roberto Jorge, pastor Roberto Jorge. São Vicente. Deus abençoe você, meu irmão. E a paz do Senhor Jesus. O Marcos Costa da Silva. Ele é de Maceió também. Mas mora em São Paulo. Um abração especial para ele. Um abração especial também para o Ibirajim. Ibirajara. Fonseca. Um abraço especial para o Ibirajara. O Robson Santana. Um abraço. O Wilson Keller. Da Cunha. De Sorocaba. Um abraço. Cláudio Mello. De Natal. Rio Grande do Norte. Um abraço especial para toda essa galera. Em nome de Jesus, tá? Que Deus possa abençoe a cada um de vocês. Então eu vou deixar só um versículo aqui, gente. Que tá em números. No capítulo... Capítulo 24, né? Capítulo 6, versículo 24. Né? O Senhor faça resplandecer o seu rosto e te dê a paz. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor faça resplandecer o teu rosto e te dê a paz. O Senhor... Sobre ti, levante o teu rosto e te dê a paz. Em nome de Jesus. Deus abençoe a cada um de vocês. Deus abençoe a Demi também lá em São Paulo, né? Que tá sempre me acompanhando. Ô, Demi. Um abração especial. Adilson Onato. Frank Alves. Frank Sinatra. O Deus Dete. O Deus Dete, né? Também. Que Deus possa abençoar cada um de vocês aí. Em nome de Jesus. E tenham todos um ótimo dia na benção e na paz. Amém? Que o Espírito Santo de Deus ilumine a cada um de vocês. Eu vou parar aqui, gente, pra tomar café, né? Eu vou entrar pela lateral aqui. Aqui é Mucurizinho. Eu quero deixar o meu abraço aí para o Baianinho ali da barraca. O Ideilton, né? Um abraço especial pro Ideilton. Ô, Ideilton. Um abração especial pra você. Hoje ele não vai abrir a barraca, não. Porque hoje ele vai fazer exame, né? Deus abençoe você, meu irmão. E o seu irmão também, o Diolice, lá em Cândido Sala. E todos os posteleiros, né? Deus abençoe a cada um em nome de Jesus. Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Eu vou encerrar esse vídeo logo aqui, gente. Porque eu vou parar aqui pra tomar café, tá? Então vai ficar um vídeo até curto, né? Um vídeo de 52 minutos. Aí depois eu vou fazer outro. Isso aqui, gente, pra atualizar, tá? Pra gente mandar um abraço. Pra gente mandar um alô aí pra galera. Então eu faço esses vídeos. Já fiz vários vídeos aqui nessa região. Mas faço de novo. Exatamente pra mandar um abraço pra vocês. E eu peço a vocês que conferem a inscrição de vocês aí, tá? E deixem seus curtidos. Deixem seu comentário. É muito válido. Que Deus possa abençoar todos vocês. Em nome de Jesus. E nós estamos juntos, viu, gente? Porque juntos somos mais fortes em Cristo Jesus. E eu vou continuar orando por vocês aí, viu, gente? Vocês que estão enfermos. Eu vou continuar orando, intercedendo e buscando. Porque no Senhor encontraremos tranquilidade, segurança, paz, harmonia e vida. E vida em abundância. Vida espiritual. Amém? Um abraço a todos. Que todos tenham todo um bom dia. E que o Espírito Santo de Deus possa iluminar a vida de cada um de vocês. Amém. Vamos encerrar aqui, viu, gente? Hoje é dia 8 do 9 do M22. Aqui em Mucurizinho, tá? Mucuri. Onde fica a barraca do Baiano. Depois vocês tomam caldo de cana com ele ali na que passar aqui, viu? E também vou deixar o meu abraço aqui para o Fabrício. Para o Júlio César do Rio de Janeiro. Um abraço especial para toda a galera do Rio e de toda a região aí. Em nome de Jesus, tenham todos um bom dia.